É isso que a gente não dá essa resposta ainda, tá, André? A gente não sabe por que ainda não aconteceu a transferência da garota, da bebezinha Eloá, que tem quase dois meses de vida. Ela continua internada aqui no Procap, que fica no bairro de Santo Amaro. E os familiares e amigos da família estão aqui em frente à entrada do estacionamento da unidade de saúde desde ontem, desde as 5 horas da tarde, para chamar a atenção, para que o governo do estado realize a transferência, cumpra essa liminar que já foi concedida pela justiça. Nesse caso, nós estamos acompanhando a Eloá. Ela nasceu com a síndrome da hipoplasia do coração, que é a paralisia do lado esquerdo do coração, e por isso precisa fazer essa cirurgia. O estado diz que esse procedimento não pode ser realizado aqui, que ela precisa ser submetida a essa cirurgia no estado de São Paulo. A família lutou por várias vezes para conseguir realizar essa transferência, precisou entrar na justiça. A justiça concedeu já liminares, determinando que a transferência aconteça, mas até agora a garotinha que sofreu uma parada cardíaca nas últimas horas, ela permanece aqui. Inclusive, a justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinou uma multa diária para o estado de 200 mil reais, caso essa decisão, essa liminar, não fosse cumprida. Hoje, tem uma esperança no fundo do poço, a gente pode dizer assim, porque a família, a mãe está aqui comigo, Etienne, ela foi convocada para as duas da tarde, está na Secretaria de Saúde do estado para uma reunião. Então, Etienne, o que a senhora espera dessa reunião que está marcada para acontecer nas próximas horas? Boa tarde. Boa tarde. Eu espero que seja uma vaga, porque conversar a gente já conversou, conversa não adianta mais, e assim, a gente espera uma decisão. A gente não quer mais conversar, só para conversar eles me ligam e a gente vê o que pode ser feito. Para mim, me deslocar e ir até lá, eu espero que eles tenham agido de alguma forma. O que eles falam? Por que a transferência não aconteceu até agora? Por que a decisão da justiça não foi cumprida? Segundo a advogada, né, que a Secretaria de Saúde não entra em contato comigo, entrou hoje, segundo minha advogada, ela alega que a Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco está negligenciando primeiramente a vida da criança e, segundo, está brincando, porque ele não se pronuncia de jeito nenhum. Esses dias o que a gente soube foi que não tinha vaga. Há um dia eu mesma procurei, não me contive com a resposta e descobri que tinha vaga. Tem vaga, mas para isso o hospital tem que entrar em contato, Secretaria de Saúde do estado, e tudo isso tem que se unir, porque é a vida da criança que está em jogo. Deixa eu atender para ver se é alguém. Um desespero muito grande. A gente vai conversar também com a Maísa. A Maísa foi a última pessoa que está aqui do lado de fora que entrou no hospital e que vai atualizar para a gente o estado de saúde da Eloá. De ontem para hoje, depois que ela teve a parada cardíaca, como é que ela está na UTI agora? Bom, o que me informaram foi que ela não teve intercorrência durante a noite, né? Ela agora se encontra entubada. A saturação dela continua baixando, como sempre continuou. Mas, graças a Deus, não teve intercorrência, não teve febre e se mantém estável na medida do possível, né? Porque uma criança entubada, ela já não está estável, né? Mas o que a médica informou é que pelo menos intercorrência não teve. Isso para a gente é uma grande vitória. Porque depois da parada cardíaca dela, a gente sabe que já gravou muito mais o quadro. Porque cada vez que acontece algo no coração dela, ela fica mais frágil. Mas a gente está crendo em Deus que essa resposta venha positiva hoje, que a gente consiga levar ela a tempo para São Paulo, né? O governo do estado teria falado para a advogada que disponibilizou uma UTI aérea para que a Eloá, ela fosse para São Paulo realizar esse procedimento. Mas como a própria mãe, a Tcherny, estava falando para a gente agora, o estado disse que lá em São Paulo não teria vaga para ela realizar essa cirurgia. A família, os amigos não acreditam nessa história. Não, até porque a gente teve informações de que há sim uma vaga, de que essa vaga é num hospital não público, mas sim particular, onde na liminal o juiz ele obriga que o estado custeie tanto pelo SUS, tanto pelo particular. Então a gente está lutando exatamente por causa disso, porque a gente sabe que tem a vaga. E por que, então, o estado não realiza logo esse procedimento, não viabiliza a transferência da Eloá daqui do Procap para esse hospital particular? É exatamente isso que a gente também procura saber. Porque se está tudo certo, se o dinheiro já foi bloqueado, se já tem várias liminares, se o juiz decretou, então por que que não? É uma pergunta que a gente não sabe ainda, né? E as pessoas permanecem aqui, André, na entrada do Procap. A gente observa que tem faixas, cartazes aqui com a frase que queremos resposta da Secretaria de Saúde do estado, não é do estado de Pernambuco. Isso aqui, esse é o apelo, essa é a pergunta que as pessoas fazem aqui. Querem uma resposta, querem um contato. E pelo que tudo indica, esse diálogo teria sido aberto hoje, a partir dessa reunião que está marcada para acontecer às duas horas da tarde.